Uma criança de 12 anos chamou a polícia porque presenciou a mãe sendo agredida pelo companheiro. Eu vou conversar agora com o Tenente Paulo César, tá aqui comigo ao vivo. Coloca ele na tela, por favor. Tenente, bom dia, obrigado pela sua participação aqui no Balanço Geral Manhã. O cenário lá no local, quando vocês chegaram, qual era, hein? A situação foi o seguinte, foi uma ocorrência acionada aí pelo 190. A equipe chegou pelo local, a vítima estava desacordada, com cortes profundos e sangrando muito. A equipe, então, já providenciou ali os primeiros socorros, acionando o corpo de bombeiro e aquela cena dentro de casa, né? Sangue pra todo lado, a casa toda destruída e as crianças chorando ao lado da mãe. Meu Deus, crianças presenciando tudo, né? Além dessa criança de 12 anos, outras duas crianças, se não me engano, né, Tenente? Positivo. Tinha uma de dois, uma menininha e um menininho de cinco anos. Imagina o desespero dessas crianças, hein? E como é que esse menino de 12 anos chamou a polícia? Foi através do telefone, ele saiu na rua, parou alguma viatura? Como é que foi que vocês receberam essa denúncia? O menino, ele é muito inteligente. A forma dele conduzir a situação o tempo inteiro, possivelmente ele deve ter abrigado ali dentro da casa, né, pra sair de perto do pai. Que, inclusive, tem uma ocorrência anterior de agressão a essa mesma mulher. E após as agressões, ele pegou e ainda evadiu do local e ficou abandonada essas crianças e meio a poças de sangue. A equipe, após socorrer a mulher e acionar o corpo de bombeiro, saiu pra fazer a prisão do mesmo. Ao avistar a equipe, ele tentou empreender fuga. A equipe encostou nele com a viatura e aí, na hora de pegar o mesmo, ainda partiu pra cima da equipe, agredindo os policiais militares. Ele foi preso, então? Ele confessou o crime? O que que ele disse? Positivo. Ali não tinha nem como negar que ele também tinha muito sangue, né, e ele também tinha cortes pelo corpo, que ele pegou ela e arremessou ela contra um vidro, um caco de vidro. Então, ali, a equipe usou o seletivo da força, conseguimos dominar o mesmo, né, retornando ao local pra poder controlar a situação. Tendente, mostramos agora há pouco um outro caso também de violência contra a mulher e esse outro caso, infelizmente, a mulher não teve chance de sobreviver. Ela foi morta, colocada dentro do sofá e jogada no rio. O assassino já tinha passagens na polícia por tráfico de drogas. Neste caso, o agressor também já era conhecido da polícia? Ele tinha passagem pelo mesmo crime contra a mesma mulher. Que história, né? E muitas vezes a mulher não consegue, não consegue sair dali daquele relacionamento abusivo, daquelas agressões por conta de ameaças. Mas por isso é importante sempre procurar a polícia, procurar o batalhão da mulher, a delegacia da mulher. Existem várias formas de denunciar, né, tenente? É importante que a mulher denuncie. É, isso é o que chega pra gente, né? Porque tem várias situações que ocorrem nesse mesmo sentido aí, né? São mulheres agredidas constantemente pelos seus companheiros, só que nem todas têm coragem de denunciar. Essa aí, ela foi salva pelo filho, um menino extremamente inteligente. E a situação lá, a equipe se comoveu muito. Vê a criancinha, a menininha, deitada no chão, em meio à poça de sangue. E aí tem que socorrer a mãe, tem que prender o autor, né? A outra criancinha olhando pra televisão, tem uma televisão caída aí. Ele chorando porque não ia ver mais o desenho dele. Então, isso é uma cena muito comovente. E o cara ainda na hora de fazer a prisão, ele ainda parte pra cima do policial militar, inclusive indo em direção à arma, né? O policial tendo que se proteger, proteger a vida, inclusive desse cidadão. Mas a equipe, o Cabo Golberi, juntamente com o policial que tá acompanhando ele aqui, eles conseguiram fazer a detenção, né? Sem maiores, sem uma situação menos grave, né? Não foi necessário efetuar disparo. Eles conseguiram dominar o cidadão e algemá-lo. Tenente, pra gente encerrar, essas crianças, elas são filhas também desse agressor? E como é que tá o estado de saúde dessa mulher? Olha, duas das crianças são filhas dele. Esse rapaz aí de dois anos, o soldado Ricardo, a gente, após a situação lá, que tava junto com o Cabo, ele me falou que o menino foi extremamente inteligente sobre dominar a situação. Inclusive, essa criança de 12 anos teve o comportamento de adulto, né? Cuidando dos irmãos mais novos. É uma história muito delicada, né? E essa criança de 12 anos, já tendo esse comportamento de adulto, já tendo amadurecido, é porque já tinha, certamente, presenciado várias outras agressões. E, aos poucos, vai aprendendo a lidar com essa situação tão triste. Obrigado, tenente, pelas informações. Obrigado a toda a equipe aí da Polícia Militar. Parabéns por essa prisão, né? Os policiais são guerreiros ali, porque o cara parte pra cima dos PMs. Sim. E tem que agir de alguma forma ali, pra evitar algo pior. Forte abraço pra vocês! Tchau, tchau, tchau.